Diretamente é... Restante Love Fuck DJ da West no toque Alegria e a tristeza Caminhão lado a lado Privado da liberdade Eu sofria calado Vou contar a minha história Pode pá, ficou na memória Na antiga só vi o palão Fusca, Maverick, ó eu de busão Sonhador, nunca desiste Calejado, mas sempre persiste Desde pivete, correndo atrás Sempre sonhando em ter algo mais Na bobila, lancei a bolinha Na antiga era só de busão O tempo passou, o mundo não girou Olha o pai, de foguetão A bolinha, deixei de relíquia O começo da minha conquista Tipo os parceiro que não voltam mais Lembrança que fique, descanse em paz Tipo os parceiro que não voltam mais Eu te avisei, eu te avisei Que o crime não é creme Só ficou os furos na parede No seu colete até nunca passei Eu te avisei, eu te avisei Que o crime não é creme Só ficou os furos na parede No seu colete até nunca passei O espelho da minha vitória É meu filho que conta as histórias Quando encosta algum malucão E fala, fefeu, cê tá mutadão Ninguém mais te vê E quando te vê, só anda no ar Pra se esconder Aí parça já diz o ditado Quem não é vício, não é lembrado Aprendi muito com coroado Pra não sofrer nessa vida louca Hoje desfruto só na picadilha Pesado de ouro Olha quem diria Ninguém acreditou No neguinho sonhador Hoje toca o extrator Ouve aí o bolô Eu te avisei, eu te avisei Que o crime não é creme Só ficou os furos na parede No seu colete até nunca passei Eu te avisei, eu te avisei Que o crime não é creme Só ficou os furos na parede No seu colete até nunca passei Só ficou os furos na parede No seu colete até nunca passei Diretamente Restante Lovefuck Restante Lovefuck